Beleza galera? Aqui é a Darlena V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina. Galera, vou fazer um vídeo para vocês hoje aqui que é explicando algumas formas de se ganhar dinheiro de uma forma não tão complicada como muita gente está encontrando hoje em dia e na vida. Forma complicada como assim, por exemplo? Eu acho uma forma complicada de ganhar dinheiro, por exemplo, em investimentos, em ações. É difícil de ganhar dinheiro? Não é. Day Trade, por exemplo. Tem gente ganhando dinheiro? Tem muita gente ganhando dinheiro. Para mim é muito difícil ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, com esse tipo de investimento. Tem gente que ganha dinheiro. Eu, por exemplo, não consegui investir dessa forma ainda. E vou explicar para vocês o porquê. Hoje em dia tem um punhado de informação na internet, um punhado de local, principalmente nas mídias sociais, o pessoal inventando o seguinte. Olha galera, você está precisando ganhar dinheiro? Vou aqui te mostrar um curso para você fazer não sei o que. E você vai ganhar milhões de dinheiro, vai ganhar não sei quanto por dia, e vai ganhar mais de mil reais por dia. Aquele negócio todo. Mas grande parte disso é balela. Uma fatia muito curta dessa galera aí vai conseguir realmente ganhar dinheiro. E na verdade quem vai ganhar dinheiro é quem está vendendo o curso. E isso a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, eu não consigo ganhar dinheiro com day trade, com ações, com investimentos, com investimentos imobiliários, esse tipo de coisa. Não consigo ganhar dinheiro. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Porque por enquanto eu ainda não investi nesse mercado. E por que eu não investi nesse mercado? Porque eu não tenho renda o suficiente para poder bancar minha despesa diária, minha despesa de vida que eu tenho, e ainda sobrar uma grana, e depois de sobrar uma grana, ainda ter uma grana para investir. E isso a gente tem que ficar muito atento. A pessoa não pode ficar com aquela ideia na cabeça, por exemplo, que eu tenho, sobrou 500 reais do meu salário, vou pegar esse dinheiro e vou investir em ações. O risco que você tem de perder esse dinheiro é enorme. É enorme, é muito grande. Eu, por exemplo, fiz um investimento diferente. Eu investi em uma oficina mecânica, eu investi em conhecimento, invisto até hoje em equipamentos e, por enquanto, tem dado certo. Tem dado certo daquela forma. Hoje, a minha oficina mecânica, por exemplo, ela está conseguindo se pagar. Mas tem seus altos e baixos. Tem dia que não tem serviço, tem dia que tem muitos serviços, tem dia que a oficina está lotada, tem dia que a gente fica à toa na oficina, aí a gente aproveita e faz alguns testes de veículos, veículos nossos. A gente faz testes de osciloscópio para ver como funciona, simula uma falha no veículo para quando a gente pegar esse problema, a gente já está vacinado e resolver o problema com mais facilidade, mais agilidade e com menos despesa para o cliente. Então, hoje o meu investimento é em mão de obra, por exemplo. Eu investo em mão de obra e de mecânica. Um próximo investimento que eu vou tentar fazer, possivelmente vai começar com o meu veículo, que é esse carro aqui. Eu possuo um Celta, está sem calota porque eu estou dando uma ajeitada nele, mas o que eu fiz com esse carro? Eu comprei esse carro não tão caro, não foi um valor tão caro não. Esse carro é um carro 2007, um carro flex, eu paguei nesse carro 12 mil reais, porém ele estava com a suspensão ferrada e a pintura queimada. E eu pintei esse carro todo, todinho, todinho. Não está uma pintura excelente, mas está uma pintura bem aceitável. Ainda está faltando polir ele direitinho, está vendo? Para tirar essas marcas aqui. Mas está uma pintura bem aceitável, está muito melhor que a maior parte dos carros que estão no mercado. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou vender esse carro. Eu vou vender esse carro. Aí tem um detalhe, hein? Onde que, para mim, vai valer a pena fazer isso. Eu vou pegar todo o investimento desse carro que eu vou vender. Vou vender esse carro, vou pegar o dinheiro dele e vou investir em um outro carro. Possivelmente, vou tentar comprar, se der, mais de um carro. Vou pegar e fazer da mesma forma que eu fiz com esse carro. Vou deixar ele liso, vou dar uma geral nele, trocar todos os componentes que for necessário para vender um carro zero. Esse carro eu ainda não consegui fazer tudo o que eu queria nele, não. Eu queria deixar, pintar, inclusive, a parte, por exemplo, de dentro do capô, o cofre do motor. Isso eu não consegui fazer. Tem uma pintura externa nele. Mas foi uma boa pintura. Uma pintura com bons materiais. Então, esse é o tipo de investimento que eu faço hoje. Hoje eu estou investindo, invisto na minha carreira também. Eu sou formado em técnica eletrônica. Eu trabalho para uma empresa, sou terceirizado para uma empresa. E estou fazendo um investimento na oficina mecânica. Da oficina mecânica, vou fazer um outro investimento maior, que é para tentar comprar e revender veículos. Porém, vou comprar um veículo não de tão boa qualidade, vou arrumá-lo e vender ele zero. Zero de uma forma que a pessoa dificilmente vai conseguir encontrar outro no mercado. Então, galera, a gente tem que ficar muito atento aos investimentos. O que você está investindo? Você está investindo em uma boa profissão? Está investindo de forma correta? Está gastando seu tempo demais com coisas que não tem tanta necessidade? Isso aí você tem que ficar bem atento, tá? Por exemplo, vou falar mais uma vez. O day trade é muito bom. Muito bom. Eu tenho um amigo mesmo, meu amigo Marconi. Ele trabalha com investimentos há algum tempo, mas ele já passou mal várias vezes, porque perdeu muita grana. Hoje em dia, eu espero que ele esteja ganhando bastante também. Mas, para ele, foi um investimento muito longo. Ele investiu mais de três anos da vida dele ali, empenhando dia após dia, para poder aprender e entender como funciona. E, realmente, não é tão simples, galera. Não é tão simples. Tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Porém, se você não tiver um bom conhecimento do que você faz, você vai simplesmente perder. E vai perder quase sempre. Pode ser que você será um soltudo. É uma possibilidade. Mas, a chance de você sempre perder, ela é enorme. Então, não existe... Isso aí é conhecido como ouro de tolo, tá? Não existe dinheiro que vem fácil na mão da gente. Todo dinheiro que vem fácil, vai fácil. Isso aí é uma teoria que o pessoal tem. Mas, ele vem fácil, é muito difícil. A maior parte das vezes, que eu vejo hoje em dia, pelo menos, o dinheiro não vem para a sua mão. Você paga um custo super caro, a pessoa ganha o dinheiro dela, e você ficou chupando o dedo. Você, às vezes, conseguiu um conhecimento, alguma coisa que vai te esclarecer na vida. Mas, transformar isso em grana é muito complicado. E, hoje em dia, a gente precisa de grana para sobreviver. A gente tem que ficar muito atento, hein, galera? Muito atento. Nós precisamos de grana para sobreviver. É claro, você pode comprar uma roupa um pouco melhor, se você tiver grana? Claro que pode. Esse é o ideal da sua vida? Nunca pode ser, né, galera? É claro que uma roupa só vai te diferenciar a sua vestimenta. Você vai ser a mesma pessoa. Mas, você vai ter condições de comprar uma roupa um pouco melhor, sem passar tanto sacrifício, sem passar tanto sufoco. Você vai poder se locomover melhor. Você vai poder se alimentar melhor se você tiver dinheiro. Isso aí é realidade. Dinheiro não compra tudo, mas ele ajuda bastante. E, se você não tem dinheiro, como eu, por exemplo, hoje eu não tenho dinheiro, estou tentando também me dar bem na vida, você sabe do que eu estou falando. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tentar fazer bons investimentos. Eu demorei muito a investir na minha própria carreira, embora todas as pessoas ao meu redor falavam a mesma coisa. Invista em você, invista em você, que negócio todo. Eu nunca vi um sentido para isso. Porém, de um tempo para cá, eu tenho visto. Eu gasto cada energia que eu tenho no meu corpo, cada segundo do meu tempo, em tentar fazer o melhor. Não só para mim, como para quem está ao meu redor, para a minha família e para todo mundo que eu possa ajudar. Bacana? Então, vamos gravar isso aí na cabeça, hein, galera? Não se esqueçam. Façam bons investimentos e fujam de investimentos furada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Fujam de investimentos que são furadas. Que, às vezes, você acha que vai ganhar uma grana bacana e, na verdade, você só vai perder dinheiro. E, depois que você perdeu, para você recuperar ele, às vezes, é muito complicado. Bacana? Galera, então fica essa dica de hoje para vocês aí. Não é uma dica ligada diretamente à mecânica, mas é um passo, é mais um investimento que você pode fazer na sua vida para você começar a ficar antenado e ficar ligado da forma que as coisas acontecem. Bacana? Estou eu aqui, ó. Todo mundo acha que eu estou com uma roupa bacana porque eu estou na oficina, que eu sou chefe, aquele negócio todo. Não tem nada disso. Eu vim de um outro emprego, vim para a oficina, acompanhei o serviço do pessoal, já resolvi um cunhado de coisa, ajudei aqui a dar uma lavada no meu carro, resolvi algumas pendências que tinha na oficina e estou aqui. Agora são seis e meia da tarde, já está bem escuro e daqui a pouco eu ainda vou embora para casa. Aqui é uma meia hora. Eu vou para casa por volta das sete horas. Estou desde as cinco horas da manhã acordado, hein, galera? Isso aí é o esforço que merece ser recompensado. Então eu espero que você faça o mesmo. Bacana? Grande abraço aí e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.